Cachoeira do Sul vai sediar o segundo seminário sul-americano da NOSPECAM e abertura oficial da colheita. Nós fomos até lá para saber sobre a situação da cadeia produtiva, que é hoje a maior do país. E que é bom e porque eu gosto. Você já comeu a NOSPECAM? Várias vezes. Na verdade, eu gosto muito da NOSPECAM. É um fruto com sabor muito bom e eu acredito que tem muitos benefícios para a saúde. Com chocolate, aqueles normal, misturado com salada também, um pouquinho. Como é a procura das pessoas pela NOSPECAM? Então, a gente tem uma grande procura. O pessoal é a NOS mais conhecida aqui para nós. Então, as pessoas que estão tratando colesterol, as pessoas que estão tratando de osteoporose, os vegetarianos também procuram bastante, porque ela tem realmente bastante benefícios nessas áreas. Base de receitas saborosas como essa, a NOSPECAM encontra no mercado internacional uma procura maior do que a sua produção. E esse é o principal motivo do aumento do número de produtores da cultura no Estado nesses últimos anos. Uma vez que o retorno do investimento é praticamente uma garantia. E o fruto querido da população é originário dos Estados Unidos e acabou encontrando casa aqui no sul do país em função do clima temperado e das consideráveis horas de frio. As primeiras mudas chegaram ao Rio Grande do Sul em meados da década de 60 e início da de 70. E a produção foi impulsionada por políticas públicas de incentivo ao reflorestamento. Dentro da área da fruticultura, foi a cultura que mais cresceu na última década. Hoje nós estamos contando praticamente com 5 mil, 6 mil hectares hoje implantados, produzindo sim em torno de 2 mil, 2 mil e 500 hectares hoje no Estado. A empresa cachoeirense Pecanita Alimentos é um exemplo desse primeiro incentivo. Ela é uma das mais tradicionais, com 50 anos de trabalho e hoje conta não só com mais de 600 hectares de cultivo, mas também com seleção e industrialização com marca própria. Começamos em 68 e agora no nosso próprio evento vamos comemorar os nossos 50 anos. Então a gente já faz parte do Rio Grande do Sul, do sul do Brasil, no desenvolvimento da Pecan, desde sempre, desde com o nosso viveiro, com as nossas conversas diretamente com o agricultor. Então estamos desenvolvendo um trabalho há muito tempo já. No início dos anos 2000, a Nogueira Pecan ganha força de novo, com novos movimentos de incentivo e pesquisa. E é claro, com destaque para o potencial de Cachoeira do Sul. Prova disso são a Divinante e a Paralelo 30, que se estabeleceram com foco em impulsionar a cultura através da venda de mudas enxertadas. A Paralelo 30, com produção do fruto e comercialização de mudas a novos produtores. E a Divinante, com venda de mudas, assistência técnica e industrialização do fruto produzido. Primeiramente, é uma cultura com qualquer outra frutífera. Ela te dá um rendimento maior por área, então um valor agregado maior também. Ela permite ao pequeno produtor diversificar, então não ficar preso só a alguma atividade rural. E tu pode, então, fazer uma colheita em épocas diferentes de atividades que o produtor tem no campo. O investimento de fazer uma implantação de uma frutífera te dá uma valorização da terra também. Então, são alguns dos benefícios da Nogueira Pecã para um produtor rural ou também para um investidor, como foi no caso da Paralelo 30. A cultura tem servido para a diversificação das propriedades agrícolas, servido para amparar uma base sucessória, porque a sucessão na agricultura, especialmente na agricultura familiar, é algo muito preocupante em muitas regiões. Então, a Nogueira Pecã tem sido elemento estimulante da juventude rural, enxergar algo não tão trabalhoso, com o mínimo uso de agroquímicos e, ao mesmo tempo, altamente rentável. Com essas potencialidades, a Nogueira Pecã é uma opção também para o pequeno produtor, como é o caso do Ornato, assistido pelo Emater, que trabalhava na cidade e viu na cultura uma possibilidade de produção rural. Seu Ornato, há quanto tempo o senhor trabalha aí com a Nogueira? Faz 14 anos que eu estou com essa plantação de Nogueira. Havia uma propaganda sobre nós, Pecã, e eu resolvi investir para um passatempo. Então, eu plantei esse aqui, um hectare e pouco. Então, o senhor fazia uma atividade urbana e viu na cultura uma possibilidade de produzir no meio rural. E quais são os principais benefícios para o produtor? O benefício do produtor, que aqui a Nogueira Pecã, é uma cultura que não tem perca, é seca. Então, não é que nem outras plantas que tem que colher e vender na hora. E essa aqui, ela seca, pode guardar, armazenar, né? É vantagem, né? E o preço dela é um preço bom, né? E sobre os cuidados, assim, é uma cultura que exige muito cuidado? Quais são, assim, os cuidados que tem que ter? O cuidado é pouco aqui. O meu cuidado aqui é adubação e roçada, né? Porque, no caso, se eu criasse ovelha aqui, não precisava nem roçar, né? Aqui a região não dava, perto da cidade aqui, né? Se você se interessou, marque na sua agenda os dias 11 e 12 de abril, para ir até Cachoeira do Sul, no segundo simpósio sul-americano da NOSPECã, e abertura oficial da colheita. Prefeito, qual a importância para o município de receber aí o segundo simpósio da NOSPECã? Olha, para nós, Cachoeira do Sul, é uma honra muito grande. Porque, como o maior produtor de NOSPECã do Brasil, a maior área cultivada para a NOSPECã, Para nós, é uma honra muito grande fazer esse convite oficial para que todos venham a Cachoeira do Sul prestigiar essa abertura, prestigiar essa jornada, que muito vai engrandecer aquelas pessoas que se dedicam de uma maneira ou de outra ao cultivo da NOSPECã. Cachoeira está de parabéns por ser diário em 11 e 12 de abril esse evento. Todos serão bem-vindos.